Fala rapaziada, tudo de boa com vocês? Felipe aqui na área, tudo de boa mesmo? Espero que sim! Hoje eu to testando o novo... Qual que é o nome? A nova atualização aqui do Free Fire e eu vou jogar esse modo aqui ó Eu vou atirando e tipo, quando tiver começado a partida eu vou falar com vocês Fala rapaziada, voltei o vídeo aqui... ...já... ...vindo a partida aqui... ...efeu! Amara que eu consiga ficar pelo menos em um dos terceiros pontos colocados ...efeu! ...efeu! Tem um carinha aqui! ...efeu! 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 Eu vou ter que me matar! Quase me matar... ...efeu! Meu deus, você ta mal bugadão, parça! Você ta tirando! Minigun 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 Cadê você? 1,2 tiro e eu te mato Minigun 2,2 tiro e eu te mato noto 1,2 tiro e eu te mato É... Não vi! É... Eu matei! Aí! Até mesmo! Pode mais um. Vou espirrar aqui! É isso! Vai morrer, morrer! Caralho! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá parecido aqui, né? Ok, agora sim. Não. Vamos lá. Eu já tô ouro dois, hein? Tomara que eu pegue talvez um top global. E pra quem é bem curioso e vem aqui no global, filho da... Pra quem vem aqui, quem já pegou top global, que nem eu, vim ver. Olha aqui quem pegou. Em primeiro lugar, God Picanha. Segundo... Caralho, laud... Segundo lugar, esse cara aqui... Não sei, não tô sabendo ver o nome dele, é... KLKto. Em terceiro lugar, Braddock, laud Braddock. Em décimo lugar... É em décimo que ele tá... Nossa, os caras nem jogam, então já não tô mais recuperando. Em décimo primeiro lugar, o laud Jess. É isso mesmo, rapaziada. Os caras já tão furiosos. God Sandro em... Em... Não sei o nome. Meu Deus. Quantas pessoas já pegou top global? 99 pessoas... Não, 100 pessoas já pegaram, velho. 100 pessoas no mundo! É... Mano, vou ver se tem um amigo aqui pra gente jogar. O Piozinho... Imagina se eu tivesse o Piozinho... O que é, mano? Olá, Marineli. Que pulou a cara? É... 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 Lê 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 L vai estar gigante gigantesco 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 vai estar gigantesco vai estar gigantesco logo quando eu começar a partida valeu calma ai valeu 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 calio 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 Caliú, 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 caliú. Caliú, 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 caliú. 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 Caliú, caliú. Caliú, caliú. Caliú, caliú. Caliú, caliú. Caliú, caliú. Caliú, caliú.